No último final de semana um assalto a transeunte aconteceu aqui no município de Cacoal Um aparelho iPhone foi tomado nesse assalto E depois dessas informações, desse assalto que ocorreu A polícia chegou a uma outra ocorrência Que seria de um furto de uma motocicleta Honda Beast de cor preta Os policiais então realizaram diversas diligências aqui no município de Cacoal E conseguiram chegar até a motocicleta furtada Essa motocicleta estava juntamente com o mesmo infrator que havia cometido Esse assalto, porém o aparelho celular não foi recuperado Apenas a motocicleta Ela foi trazida à delegacia de polícia civil Onde foi confeccionado um boletim de ocorrência referente ao fato E a nossa equipe esteve conversando com a guarnição policial Que atendeu a sua ocorrência E eles nos relataram como foi toda essa ação Até que chegasse a esse autor Não tinha muitos detalhes, entendeu? Falou apenas que o garoto estava com a camiseta azul Listrada de azul, branca E a terceira cor provavelmente seria preta Quando nós chegamos, a gente estava coletando os dados ainda Para fazer o registro Fomos informados pela menina lá Que foi levado o iPhone 6 dela Uma carteira preta feminina 50 reais Todos os documentos pessoais O ingresso do baile do Havaí Aí o celular da mãe da vítima começou a tocar O WhatsApp Aí a senhora quando olhou o WhatsApp Viu que era alguém mandando mensagem Perguntando sobre o celular Se eles teriam sido vítima Aí eu perguntei para eles Como que essa pessoa poderia ter o número do WhatsApp dela Aí a vítima me disse Que ela teria cadastrado O número de emergência do iPhone Como o número do celular da mãe dela Então o número de emergência dela Não fazia ligação para 190 E sim para a mãe Aí ele pediu o endereço Falou que ia ir na casa para negociar A gente ficou lá quase umas duas horas Esperando e ele não foi Aí eu orientei a família Como proceder caso ele fosse lá E ganhar um tempinho para a gente chegar A gente saiu de lá Não foi 30 minutos A central falou que ele estava lá A gente chegou lá Conseguimos abordar o camarada Ele estava com o chip da menina Aí eu falei para ele Que não tinha nexo O que ele estava falando Porque o horário do roubo Tinha sido 20 horas E não tinha como ele estar com o celular da menina 16 horas Aí ele começou a entrar em contradição E a gente conseguiu uma informação De quem possivelmente teria efetuado o roubo Estava com a bis roubada também Que a bis que foi lá Ela foi furtada naquele mesmo dia No período da tarde O celular não recuperamos Infelizmente Fizemos de tudo aí Mas conseguimos prender os dois Mas pelo menos a bis lá foi reentregue Fizemos de tudo aí Fizemos de tudo aí Fizemos de tudo aí Fizemos de tudo aí